E aí, meu patrão, tá vendo aí, ó, fechado, ó, ó, fechado os banheiros, ó, fechado, né? E o portãozinho da frente aqui, fechado, ó, dia da festa, dia da festa, grande festa, meu patrão, os banheiros aqui do jama, aqui, essa é a área do jama, ó, no cadeado, ó, ó, cadeado, meu patrão. Dia da festa, viu, ó, dia da festa, só um cadeado, ó, dia da festa aí, beleza? Aí, ó, prefeito Vertente do Lera aí, fechado o banheiro para o enfeito, fechado o banheiro para o enfeito.